Eu não esperava, engraçado, assim, com o Minotauro. Não conhecia o Minotauro. E eu fui gravar com ele, até, tipo, passei, né? Fui gravar com ele, cara, e era um negócio que eu não esperava. Não esperava que o Minotauro fosse, como que eu posso dizer, me tratar dessa maneira, saca? Bem demais, você diz. Porra, demais. Muito bem, assim. Porque até a entrevista eu não marquei nem com ele, eu marquei com a assessoria da UFC. E é o Minotauro, né, cara? É uma lenda. Lenda. Então, o tempo do cara é o que a gente tá falando. Sim. O cara tem o tempo apertado. Se a gente vai tirar 20 minutos dele ali, tem que ser... Que vale a pena. É, exato. Porque senão, na próxima vez que eu tentar, o cara vai falar... Apurado. Ah, depois... Vai dar aquela enrolada, saca? Exato. Fui gravar com o cara e vi a assessoria da UFC. Então, já é mais difícil. Porque uma coisa, você sabe disso. Uma coisa é quando você marca com o cara direto. Então, o cara já sabe quem é você, ele escolhe se ele vai ou não. Já sabe no sentido, assim, ah, é o Alexandre que me mandou mensagem. Tá, vou gravar com o Alexandre hoje. Foi via assessoria da UFC, ele chegou e não sabia nem meu nome. E é normal. Por isso que eu evito gravar via assessoria da UFC. Eles ajudam demais, fazem um trabalho muito bacana. Mas eu sempre tento eu chegar nos caras já pra criar alguma proximidade. E aí eu fui gravar com o Minotauro já esperando. Pô, vai ser um negócio meio frio, né? Tipo, profissional, né? O cara vai dar entrevista ali no tempo. Por exemplo, já gravei com o Vanderlei Silva umas três, quatro vezes. E não é uma crítica, é uma constatação. O Vanderlei não faz a menor ideia de quem eu seja. O Vanderlei Silva. Encontrei com ele em Curitiba, agora passou do meu lado, era como se ele nunca tivesse me visto na vida. Mas por quê? Pô, o cara é veterinão, já deu entrevista pro mundo inteiro. É normal ele não marcar o seu rosto. Sim. Provavelmente pra ele eu fui só mais um. É. Entendeu? Ainda mais porque não foi cara a cara, né? Não, foi online. Foi online. É, foi online, exato. Então sim, é normal, eu entendo. Então eu já fui meio assim com o Minotauro, meio tipo, porra. Vai, de repente, né, vai ser meio frio assim, né? O cara lenda, já deu entrevista pro mundo inteiro. Eu já senti que tava diferente na hora do começo. Eu perguntei pra ele assim, Minotauro, quanto tempo você tem? Ele falou, não, faz aí, vai aí, fica tranquilo, vamos bater o papo. Eu falei, opa, já tá mais leve do que eu imaginei. Aí conversamos, porra, a gravação deu 50 minutos, cara. Irado. Tanto que eu tive que dividir, eu não gosto de soltar vídeos longos ali pelo algoritmo e tudo e tal. Eu soltei a primeira parte e tenho mais umas três partes pra soltar ali, saca? Sim. Que a galera fica pé da vida quando eu corto a entrevista. Galera, não, deixa o papo completo falando. Eu preciso ter vídeos de gaveta, preciso soltar meu cronograma, então não dá. Porque senão, cara, nesse formato, por exemplo, imagina se você não tivesse os cortes do podcast. Você solta um podcast só. Esquece. Vários assuntos legais acabam se perdendo ali no meio. Então com os cortes você evidencia esses assuntos. Perfeito. Eu faço isso também, quando eu faço uma entrevista que ficou muito legal, que deu 30 minutos, ela pode ser dividida em 3 de 10, cara. Ou 2 de 15, no máximo que seja. Cara, na verdade, esse modelo de podcast nada mais é do que uma fábrica de cortes. É, exato. Quem faz diferente tá perdendo oportunidade. Exatamente. E aí eu fiz isso com o Minotauro, eu dividi, e aí acabou o papo, cara. Porque eu não esperava que ele me tratasse assim. Acabou o papo. Ele, pô, mas e aí? Ah, porque no meio do assunto, a gente falou sobre o Poatan, eu nem soltei essa parte ainda, mas ele fala do corte de peso do Poatan, do vídeo. Ele não sabia, e fui eu que fiz lá em Nova York, ele não sabia. Aí eu comentei, aí quando acabou a entrevista, ele, pô, me fala aí, você que fez o vídeo, você acompanhou o Poatan lá? Eu falei assim, ele, pô, mas você tem contato com os caras próximos? Ele não me conhecia, né? Eu falei, ah, eu tenho essa sorte aí, eu tenho alguns contatos ali, eu acompanho os caras, tá? Aí ele falou, pô, que legal, cara, não sei o quê, já deu uma indicação ali de um patrocínio, de alguma coisinha ali, e aí ele falou assim, você tem meu número aí? Aí eu falei, não. Aí eu falei, não tenho, eu marquei via Carol, né, via assessoria do UFC. Ele falou, não, pega meu número aí, você vai vir pro Rio semana que vem, né? Porque eu tinha comentado na entrevista do UFC Rio. Quando você chegar aqui no Rio, você me manda uma mensagem, a gente sai aqui, faz alguma coisa por aqui. Porra, irado. Eu falei, caralho, bicho. Deu certo. Porra, deu certo. É isso, o cara gostou, mano. Aí ele me passou, eu peguei o número dele, eu mandei a mensagem no WhatsApp, ele até mandou um áudio, não sei se eu cheguei a te mandar. Ele falou, pô, valeu, Laerte, obrigado aí pela entrevista, excelente. Quando chegar no Rio, você me avisa. E eu tô com vergonha de mandar a mensagem, eu não sei se eu vou mandar. Porque, tipo assim, às vezes ele foi querer ser educado também, né? Acredito que não. Entendeu? Acredito que foi de coração. Tipo, eu vou dar uma miguezinha depois, fala, fala, me nota, tô aqui no Rio, pra ver se de repente... Mas não se frustre se ele não responder. É, não, normal. É, eu já vou esperando que não. Isso, mas eu acho que foi de coração. É, não, sim. E aí você vê, velho, tipo, aí nisso começou a passar um filme na minha cabeça, assim, de tudo que eu já tinha escutado do Minotauro, da galera do Meio da Luta falando, saca? Sim. De quanto ele ajuda, de quanto ele é genuíno. E eu falei, cara, eu nunca tinha tido essa proximidade, né? E aí você vê, você fala, é, o cara é diferente mesmo, velho. Todo mundo fala, unanimidade no Meio da Luta. E eu fiquei assim, fiquei... É o Minotauro, cara. Não precisa, ele não precisava tratar assim. Se ele me trata com a educação normal, pô, bacana, eu já ia ter adorado. Falar, pô, que legal, o cara foi firmeza. Tirou um tempo, falou comigo, era isso que eu precisava. Bacana, entendeu? E é legal criar esses laços, assim, tipo... É legal, é essencial. E, de novo, a habilidade em fazer isso é você não se tornar a assessoria do cara, fazer perguntas pertinentes, porque muitas vezes perguntas pertinentes incomodam. Sim. Mas eu acho que tudo é a maneira como elas estão feitas, entendeu? Acho que tá tudo... Perfeito. Perfeito. Tá tudo certo, tá dentro do escopo. E eu acho que a galera do MMA entende isso melhor, por exemplo, do que a galera do futebol. Com certeza. Com certeza. O cara, eu não vejo futebol, Talete. Eu chuto com a canela, se a bola vier na direção da cabeça, eu desvio, eu sou ruim demais. Horrível. Mas eu acompanho agora, inclusive, mais pela questão da comunicação. E, cara, eu vejo que o futebol e a imprensa no Brasil vivem quase que em litígio. Você fala, cara, que relação esquisita. Por quê? Jogadores no... Como o Brasil não é um país de cultura de esporte, zero. É cultura do futebol. Sim, exato. E, se Deus quiser, o MMA agora no streaming vai popularizar bastante. Sei lá, acho que o jogador se sente num lugar tão absoluto que ele só aceita falar com a imprensa se a imprensa fizer o que ele quer. Eu acho essa relação tão bizarra, brother. E eu acho que é uma relação estrutural do brasileiro, cara, do país. E não só no futebol. Sério? É. Eu acho que um todo. Muita gente não entendeu ainda que o papel da imprensa não é... Agradar. Não é agradar. Isso é um fato. Entendeu? Não é agradar. E nenhum segmento. E não é necessariamente desagradar, né? Sim. Pra galera não entender, não achar que são os dois extremos. É fazer o trabalho. Fazer o trabalho. É perguntar. É falar sobre o que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir nem sempre vai ser o que você quer tocar no assunto. Perfeito. É levar pra audiência aquilo que ela queria perguntar e não consegue. Exatamente. Exatamente. A entrevista mais difícil que eu fiz no canal, nesses dois, três anos, de longe é mais difícil, pelo momento delicado, foi quando o Cigano tinha acabado de ser nocauteado pelo... Caim? Não. Seria o Gane, eu acho. Seria o Gane. É. Em janeiro de 2021. Foi isso aí mesmo. Janeiro de 2021. Não era oficial, tanto que, tipo, eu gravei e passou, tipo, umas duas semanas, saiu que ele tinha sido cortado do UFC. Só que tava na cara que ele ia ser cortado do UFC, porque, acho que se eu não me engano, o contrato tava pra acabar, ele vinha de quatro ou cinco nocautos consecutivos, então era um momento muito delicado. E aí eu consegui falar com ele. Eu já tinha gravado com ele antes, eu fui gravar com ele. Naquele momento, o cara vindo de quatro derrotas consecutivas... Tudo o cara derrota. Como é que você vai abordar coisas pra cima? Um bate-papo, o cara tava no semblante que ele tava triste. Sim. E eu tinha que perguntar pra ele sobre risco de demissão, por que que ele não tava conseguindo render, o que que, de repente, tava errado. Tocar nesses assuntos que, de alguma maneira, não são legais do cara falar, ele não queria tá falando aquilo, mas que ele precisa tá falando aquilo. E o Cigana é um cara muito inteligente, ele sabe que, naquele momento, se ele aceita dar entrevista, eu não ia ficar perguntando de qual foi a luta preferida que você teve na carreira, qual foi o seu melhor nocaute. Ele sabia que era pra falar sobre o assunto do momento, que era a eminente demissão dele do UFC, eminente saída, né? E ele foi super solícito, super topou, mas pra mim foi muito delicado. E eu tive esse feedback da galera também, porque eu consegui tocar nos pontos que a galera queria ouvir sem ser invasivo. E é isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Você consegue falar, você consegue, entre aspas, criticar, cobrar, sem ser agressivo, cara. É a maneira de você chegar naquele assunto. Eu não preciso chegar e falar, pô, e aí, você acha que você vai ser demitido? Não é assim que você vai perguntar pro cara. Porra, quatro nocautes, hein? É, exato. O bicho pegou, hein? Exato. Será que o gato vai subir no colhado? Caramba, apanhou muito, hein, cara? Quatro nocautes consecutivos, hein? Acho que você vai ser demitido, concorda? Pô, você não chega pro cara e fala... E eu já vi gente fazendo isso. Sim, sim. E é, pô, e isso é agressivo. É. Porque você pode... Talvez no futebol isso seja mais comum. Também. Porque tem muito, na mídia, tem muito cara que também quer viralizar. Sim. Que quer aparecer de alguma maneira, assim, jornalista. É uma mentalidade que eu não consigo entender. Mas tem caras que fazem de propósito, porque aí sabe que o entrevistado vai dar uma retrucada e o cara ganha a exposição junto. Cara, aquele episódio que o jogador, que foi o pior em campo, ganhou o troféu de... Puta, aquilo foi... Foi bizarro. Foi constrangedor. Cara, meu. Pra gente que tava assistindo em casa, cara, aquilo eu olhava e falava, não acredito que isso tá acontecendo. Tanto que mudou, né? Acabou. Ele processou, né? Ele processou a emissora. Era o Sidão, o goleiro que na época tava... Não era pra você que tava no São Paulo, se ele tava no Botafogo. O processou e ganhou. É. Não lembro se ele tava no São Paulo ou no Botafogo na época. Mas ele... E depois acabou, né? A Rede Globo até mudou o sistema de votação, que era da internet. Depois passou a internet, mas o peso maior era dos comentaristas, da transmissão, pra evitar esse tipo de constrangimento. E aí você vê que também é um modelo engessado, porque... Total. Se você viu que a galera votou no cara para serem irônicos de fato, porque não há outra explicação, você pode não fazer, irmão. É. Então não teve vencedor, acabou, não vamos fazer isso. Até a moça, tadinha, que tava lá, tava extremamente constrangida, mas deu pra ver que... Ela tinha que fazer. Ela tava cumprindo uma ordem. Ela tava ali só pra entregar a parada, mas deu pra ver que ela... Até a maneira dela falar. Obrigado por ter assistido a esse corte e caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir o episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.